Você comentou da Índia, Alinho. A gente também já está praticamente um mês da abertura da temporada da Fórmula Índia, aliás, vende meu peixe aqui. Sarei com o Christian nas transmissões lá na ESPN. Vocês tiveram dois dias de pré-temporada. O que você já pode adiantar sobre a temporada da Fórmula Índia que já está batendo na porta também, Alinho? A ganasta está muito forte. Ainda segue muito forte. Quem me surpreendeu bastante foi o Kirkwood. Hoje ele está no lugar do Rossi, aí na Andretti. Eu acho que ele vai ser um piloto muito rápido, mas ainda tem que controlar um pouco essa rapidez. Ele sai um pouco do limite. Então ele bate muito fácil. Isso pode ser um defeito durante essa temporada. O que acontece? A Penske e a Ganassi sempre continuam muito bem. O Colton deve ter um certo problema por o Kirkwood, que agora vai vir rápido. eu acho que a nossa equipe, eu e o Simon ainda estamos aí. O Simon pode estar um pouquinho melhor pelo fato de ele estar... Eu acho que ele gostou da uma... A gente testou os carros diferentes, um acerto diferente, que foi bom. Achei muito bacana. Eu ainda estou entre os 10, 12 primeiros e ainda está muito disputado. A categoria é incrível. Gente, nós andamos aí numa pista em Thermal, que é uma pista fechada somente para membros que podem andar e que é muito legal esse tipo de situação. Uma pista longa, bacana. Não, e praticamente todo mundo estava aí. Você vê que o primeiro tinham três caras no mesmo centésimo. Então eu achei que a categoria segue muito bem disputada. Vai ser uma briga bem entre várias equipes. Mas no momento a Ganassi inclusive teve um piloto novo que vai correr só as corridas de street course, de rua e misto. Se chama Armstrong. Não conhecia. Andou muito bem também. Então tem uma variação de pilotos novos também. A Juncos também, acredite ou não, andou muito bem com o Aylott. Esse é um outro cara muito interessante que acho que é um piloto rápido que vai encontrar também um lugar seguro daqui pra frente em outras equipes na Fórmula Índia. O Armstrong vai fazer os mistos. Ele é um piloto também que veio da Fórmula 2 e os ovais estarão com o Takuma Sato no carro da Ganassi. A Ganassi gosta de pegar a Nevo lá de fora, da Europa, tudo. Então ele sempre tem essas experiências. Deu certo com o Tal de Zanardi na tua época. Você lembra dele, Cristian? O Elinho também lembra. É claro. Já faz bastante tempo que lá foi no final da década de 90, né? Você começou de índio quando? Em 97? Não foi? Lá no carro da Bettenhausen. Não foi o teu primeiro ano? Não, foi em 98. Foi em 98, então foi em 98, daí em 99 você foi de Hogan, né? Aí foi de Hogan, quando a equipe fechou da Bettenhausen foi pra Hogan, depois da Hogan fechou também e aí foi quando eu entrei na Penske em 2000 e fiquei até na Indy, 2017, que aí em 2018 eu comecei as três temporadas que é 18, 19, 20 que foi nos carros protótipos e 21, aí fui pra agora pra Marschank Racing. O que foi muito legal, viu, Cristian? Essa equipe é uma equipe, como você mesmo falou, Nelsinho, que é uma equipe realmente pequena ainda, nós estamos falando, aliás, nós dobramos de funcionários, a gente quando começou tinha 20, agora nós temos 40. Antes, e a Penske tem 550, você imagina, a gente está ainda bem pequenininho, mas eu acho que vem coisa boa aí pra equipe, o Mike tem uma cabeça às vezes um pouco fechada, eu até entendo, porque quando alguém põe a sua casa em mortgage, em situações de complicado financeiro, você tende a ter a perninha aqui atrás, mas ele está com a visão que ele vai crescer e pode ser que essa equipe se tone, ainda vai demorar um pouquinho, mas vai se tornar uma equipe boa também. E agora, refresca a nossa memória que a gente comentou sobre isso na semana passada, em 99, quando você estava na Hogan, que daí você foi para a corrida de Fontana no final do ano, a gente se encontrou, você estava procurando emprego, me lembra, o que aconteceu com a Hogan? Ele fechou porque o Carl faleceu, não foi isso? Por isso que fecharam a equipe? Não, o Carl estava procurando patrocínio o ano inteiro e não conseguiu. Estava ele mesmo colocando dinheiro, gastando seus 7, 8 milhões sozinho. Que eu lembro que não tinha nada escrito no seu carro, só estava escrito Hogan do lado do carro. Exatamente. E aí, ele assinou o meu contrato para o ano seguinte, para o ano de 2000. Eu estava confirmado para o ano de 2000. Que foi isso que a gente comentou. Isso. E eu, por isso que eu estava tranquilo, achando que sem problema, só que chegou na última corrida, isso foi na quarta-feira, a corrida normalmente era no domingo, chegou na quarta-feira, a gente foi jantar, falou, tem uma notícia para te falar. Ele falou o quê? Nós vamos fechar as portas. Eu falei, como assim para fechar a porta? Eu não estou entendendo. Ele falou, não, nós vamos, eu não acredito. Ele falou, é, tem problemas, não sei o que, financeiros e tudo. Mas você assinou. Aí o que ele fez? Ele assinou o meu para pagar os motores, que era na época, acho que era 2 milhões e meio, 3 milhões. ele me deu a minha opção, o meu contrato para a Ilmor. Então, eu fui praticamente, o meu contrato foi um acerto de contas entre a Rogan e a Ilmor. Então, eu me tornei piloto da Ilmor, né, de um, entre praticamente uma semana antes de eu assinar com a Penske. Só que a Ilmor, a dona dela, 51%, é o Roger Penske. né, então, quando isso tudo passou, a Ilmor me processou, porque eu era deles, né, e o Roger falou, escuta, como que vocês estão processando tanto que eu sou o dono da Ilmor e vocês estão processando o meu piloto que eu contratei? Então, aí parou tudo isso. Foi um momento complicado, óbvio, porque ninguém nunca espera quando um colega da gente vai, né, falecer e sobrou uma vaga. Então, foi complicado, mas, foi isso que passou, realmente, o destino acabou me colocando realmente na Penske e foi, é o que aconteceu. Mas daí, o Hogan faleceu quando? Então, foi em 2000, 2001? Foi logo depois, não foi? Em 2001, porque eu lembro que eu fui pra, eu fui pra, pra Indianápolis e a gente colocou um adesivo em homenagem a ele na Indianápolis, acabei vencendo Indianápolis 2001, mas ele faleceu pouco antes de 2001. Então, como todo mundo fala, né, uma porta se fecha, outra se abre, o Elinho não pôde fazer a última corrida do ano em 99 pela Hogan, acabou indo na temporada seguinte pra Penske e o resto virou história, né? Quantas Indianápolis, a gente sabe quantas Indies ele ganhou, acabou ganhando quatro Daytonas e é o piloto que mais anos permaneceu lá na Penske. Quantos foram, Tiago? 21 temporadas. 21 temporadas. 21 anos na Penske.